E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? E que não chega mais ou menos assim, desse jeito, Tchê? Obrigado.